E Smallville volta mais uma vez as notícias. Dessa vez Tom Hélion Clark revela que está tentando fazer uma continuação da série. Essa continuação não é bem da maneira que a gente espera, mas mesmo assim pode ser muito interessante. Vamos explicar melhor depois da vinheta. Olá nerds do universo e do multiverso, bem vindos de volta a mais um vídeo do canal Atualidades Nerd. Eu sou o Igor de Mello e vamos falar novamente de Smallville. Porque ultimamente o Tom Hélion está falando bastante. Ultimamente eu acho que eu nunca vi em um ano, é claro que ainda tem muitos meses pela frente, mas eu nunca vi o Tom Hélion falar tanto sobre Smallville, principalmente sobre retorno. Porque as entrevistas que ele sempre dava eram falando sobre nostalgia, o que aconteceu na época. Mas agora o Tom está falando muito em retorno, hein? E dessa vez agora ele estava dando uma entrevista para o podcast do Michael Roseball, que fez o Lex. O Michael Roseball tem um podcast chamado Inside of You. E nesse podcast ele traz sempre outros atores da DC. Enfim, ele faz umas coisas muito legais. E o Tom já participou várias vezes desse podcast. E agora ele revelou que está tentando trazer uma continuação de Smolville. E nós aqui do canal Atualidades Nerd acertamos, hein? Porque há algum, acho que faz um mês mais ou menos, eu dei uma notícia no site Smallscreen, que falava que o Tom Hélion estava negociando com a CW um retorno de Smolville. E essa notícia eu vi passar batido. Eu não vi nenhum site dando, nenhum canal no YouTube, mas nós aqui falamos. Eu até disse no vídeo que esperava que fosse verdade, mas se fosse um rumor seria legal conversar e tal. E aí, agora pelo jeito a gente está tendo agora a continuação dessa notícia. Ou melhor, a confirmação dela. Agora há pouco, semana passada eu fiz outro vídeo falando sobre o Tom Hélion falando que queria ser o Superman e ter Batman. E inclusive eu quero agradecer bastante ao público que está assistindo esse último vídeo que eu fiz. O público está assistindo bastante, está com muitas visualizações e chegando muitos inscritos a partir desse vídeo. Então, quero agradecer bastante por quem está assistindo, curtindo, quem comentou, quem vai comentar e tudo. E é isso aí, podem vir chegando aqui no canal Atualidades Nerd, que a gente sempre vai trazer muito conteúdo. E como eu percebi que vocês gostam de Smolville, vamos falar muito sobre Smolville. Porque eu particularmente amo a série, então vamos falar bastante. Obrigado de coração por estar assistindo esse vídeo. O Tom Hélion e o Michael Rosenbaum estavam fazendo essa live e aí chegou um dado momento que eles falaram que eles estão tentando fazer uma continuação de Smolville desde 2018. E eles estão tentando fazer essa continuação em forma de animação. É o balde de água fria agora, né? Porque todo mundo com uma continuação queria que fosse live action, né? Eu também queria. Mas não, eles estão tentando trazer uma forma de animação. E aí, isso pra mim seria muito interessante, assim, a gente ver uma animação de Smolville continuando de onde a série parou. Se bem que a gente já tem uma continuação de onde a série parou. Porque, relembrando rapidamente aqui, pra quem não sabe, Smolville tem uma décima primeira temporada. Que continua em quadrinhos, isso mesmo. O nome dessa continuação em quadrinhos é Smolville décima primeira temporada. E ela teve 19 volumes. E foi uma continuação direta do ponto que terminou Smolville. Falando rapidamente aqui o que acontece nessa HQ. O Clark tem problemas com o público, né? Porque o público não aceita bem o Superman. Aí tem todo aquele conflito. Só que com o tempo ele vai ganhando a confiança das pessoas e tal. Aí tem o Lex Luthor. Que o Lex Luthor, pra quem não lembra, no final de Smolville perdeu a memória. Aí nessa continuação ele continua sem memória, mas volta a ser o Lex Luthor de sempre, né? Aí eles enfrentam o Lex Luthor e tal. E também tem participação de outros personagens icônicos da DC. Como Lanterna Verde, Batman, Flash, entre outros. Inclusive até nessas edições o Clark se torna um Lanterna Verde. Então é uma história bem legal assim. Recomendo que vocês a lerem. Então, de certa forma, a gente tem uma continuação em quadrinhos. Mas agora o Tom tá querendo uma continuação em animação. Aí a gente começa a imaginar como seria assim. Provavelmente o elenco voltaria todo pra dublar. O Tom ia dublar o Clark, o Michael Roosevelt ia dublar o Lex. Com certeza deveria ser isso. E a história, eles poderiam ou adaptar essa Smolville 11ª temporada. Ou então continuar depois dessa história. Mas eu acho que ia ficar uma lacuna. Porque nem todo mundo lê o HQ. Inclusive muita gente nem sabe que essa HQ existe. Então, continuar. Acho que depois da HQ ficaria um pouco perdido. Então seria legal adaptar essa... Até acho que diminuir um pouco ali a história. Dar uma condensada. E depois criar novas histórias ali. Mas mesmo assim, vai ficar aquela sensação que o Tom Wellen deve uma coisa pra gente. Que é uma cena com uniforme. O Tom Wellen. Você tenta escapar aí, escapar pra lá, escapar pra cá do uniforme. Quer fazer animação e tudo. Mas a gente quer ver uma cena dele com uniforme. Nem adianta, porque é isso que a gente quer. E até hoje a gente não teve. Essa notícia que ele deu que ele ia ser o Superman e Batman é de certa forma animadora. Mas não vai acontecer. Tom Wellen como Superman e Batman não acontece. Mas é legal assim que o Tom Wellen esteja tentando trazer o Smallville em forma de animação. E quem sabe até essa animação abriria portas pra gente ver alguma coisa em novamente live action. Um revival mesmo em live action de Smallville. Porque poderia acontecer isso. A animação ser um sucesso estrondoso e ele se sentir à vontade pra voltar ao papel e fazer um filme, uma série limitada. Qualquer coisa que seja. Mas que a gente pudesse ver um retorno daquele elenco fenomenal. E poder ver finalmente o Tom Wellen agindo como Superman. Porque, né, tá complicado. Mas eu acho interessante e as notícias se conectam. Essa notícia do Small Screen e um retorno se conecta diretamente com o que o Tom falou. Ele tá tentando trazer em forma de animação. E também no meio disso ele falou esse negócio. Ele queria ser o Superman e ter Batman. Ou quem sabe até mesmo. A gente não sabe as negociações como estão. Quem sabe ele não esteja tentando trazer, fazer alguma coisa em live action também com o Zoom Move. Não custa nada sonhar, né? Porque pra quem mudou o Tom Wellen mudou o Tom da conversa de dar água pra vinho, né? Antigamente eu não quero. Eu vou desligar o telefone na cara de quem me pedir pra ser o Superman. Eu não quero. Agora é. Pô, o Robert Pattinson é meu amigo. Queria ser o Superman lá. Tô tentando trazer o Smallville de volta. Então tá uma mudança interessante. Quem sabe mais um pouquinho. Eu acho que o Tom coloca aquele uniforme. Tá faltando um pouco. Mas ainda é uma... São negociações. Não quer dizer que vai acontecer uma continuação de Smallville, seja live action, animação, o que seja. Mas eles deram essa notícia e quem sabe essa declaração deles é que acenda o fogo pra que realmente aconteça essa animação. Porque aí tá todo mundo falando. Aí passa a ser que a CW, a HBO Max ou algum outro emissor é um projeto interessante. Michael Roosevelt falou, ah, ele vem cá pra gente conversar. Aí, né? Pode começar o desenvolvimento a partir daí. Porque muitas vezes, certos projetos viram realidade por causa disso. O ator solta ali determinada coisa. Aí os fãs começam a falar. Os estúdios veem, oh, isso aqui tá interessante. Tipo, a escolha do Henry Cavill e The Witcher. Ele sempre falou que jogava, que adoraria ser um personagem e tal. A Netflix falou e fez. Hum, interessante. E agora o Tom, o... E agora o Henry Cavill é o Gerald D. River lá na série da Netflix. Então, às vezes o projeto nasce a partir dessas entrevistas bobinhas que eles dão assim. Mas eles jogam assim no ar pra ver quem vai pescar. Então vamos ficar de olho nessa notícia. Espero muito que seja verdade. E é isso. Comenta aí o que você acha da notícia. E comenta aí se você não quer mais vídeos sobre Smovell. Porque eu tô vendo que o pessoal gosta bastante da série. Gosta de assistir vídeos da série. Então, pra mim, será um prazer falar de Smovell. Porque é uma série que eu adoro. Sempre acompanhei. E acompanho desde pequeno. Então, é uma série que eu gosto muito. Então é isso. Qualquer notícia relacionada a esse retorno de Smovell. Qualquer outra declaração do Tom Hélio e do Michael Rosenbaum. Eu volto aqui pra conversar com vocês. É isso. Valeu por assistir até aqui. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.